O apartamento, hoje, matou uma idosa acamada, depois ainda tomou banho, depois de matar a idosa, se jogou na janela do prédio. O que está acontecendo com esse bondão? Alessandra Garcia! O cenário do crime foi esse prédio residencial no bairro Parque das Águas. Maria Ferreira César, de 88 anos, morava no primeiro andar. A idosa sofria de Alzheimer e estava acamada. O suspeito de ter matado a mulher durante um ataque de fúria é Amauri Canuto de Araújo, de 28 anos, que morava no terceiro andar do prédio. De acordo com a polícia, um cortador de unha teria sido a arma utilizada para matar a idosa, depois dela, a irmã e a sobrinha reclamarem com o vizinho do alto barulho que vinha do apartamento dele. Ele começou ali a bater num vidro que tem na parte de baixo do prédio dele, já nu, e uma senhora, moradora do primeiro andar, a senhora pediu para ele não fazer isso. Subiu aí pelas escadarias e adentrou ao apartamento da senhora, uma sobrinha dela que estava no local também. E essa sobrinha, nesse momento, conseguiu puxar a tia para dentro do quarto e trancar o quarto. Só que havia uma outra senhora, também a irmã dessa senhorinha já de 88 anos de idade, que é acamada. E essa senhora, a sobrinha, não conseguiu puxar para dentro do quarto. E enquanto ela estava trancada no quarto, ela ouviu aí diversos barulhos aí, como se fosse um indivíduo dando soco e gritando mesmo. Depois de matar a idosa acamada, o vizinho voltou para o apartamento dele, tomou banho e se jogou da varanda. E já tinha passagem pela polícia também por, nesse ano mesmo, foi preso aí por perseguição, né, stalking. Um indivíduo problemático, né, nesse sentido. E que vinha, aparentemente aí, de acordo com os vizinhos, intensificando essa questão aí do uso da droga. Ô gente, sério, o que falar, né, o que falar diante de uma tragédia dessa? O camarada, mas você ouviu o tenente falando, o uso das drogas, o cara tá surtado, ele tá loucão, né, ele tá biruleio das ideias. Mas por quê? Teve um gatilho, né, pelo que a gente vê ali os elementos apontados pela polícia, o uso da droga, sabe-se lá qual droga que é, se é o chazinho que o vovó não toma, o raiozinho que não caiu de céu, enfim. O uso de drogas, muitas vezes é um gatilho, né, mexe ali no sempre, vira a chavinha, por um surto quesofrênico ou um surto psicótico. E olha só, a gente tem a imagem do prédio, né, o prédio bacana, né, E aí o cara, aí, prédio bacana, o cara matou a idosa com Alzheimer, com cortador de unha. O que que é isso, meus amigos? Cruz credo, macaco submorda, hoje nós vamos parar, doideira! Uai, o que que é isso, gente? É uns crimes que, sabe, não dá nem pra entender. Eu não consigo, a gente não consegue ter um comentário racional, porque mexe com esse lado obscuro da mente do ser humano, né, tá doido, senhor. E já tinha sido preso por stalking, né, o stalking é o quê? Ó a senhora, tadinha, ó a senhorinha, meu Deus do céu, né, com essa idade, já com Alzheimer, morrer assim, gente, isso não é justo não, gente, né? Pô, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, e outra coisa, o crime de stalking, o que que é o crime de stalking? É o cara que fica doidão ali, perseguindo a pessoa, né? Fica mandando, assim, 115 mensagens pra mulher, pra pessoa, todo dia, né? E fica ali enchendo o saco da pessoa, é isso. Ou seja, o cara não tava normal das ideias mesmo, mas aí, segundo aí a própria polícia, muito também por causa do uso de drogas, e acabou tirando a própria vida, né? Dois casos trágicos hoje, né? Uberlândia e Patinga, dois casos com o mesmo enredo. Meu Deus do céu, o mundão tá doente, o mundão tá doente, meus amigos, vamos pegar com Deus. Outra coisa, né, que tá, nem muita gente doente, mas aí não é da cabeça não, é o tempo seco, né, gente?